Max Verstappen conseguiu vencer as três corridas que terminou esse ano, mas continua sendo atormentado por problemas técnicos em seu carro, que fez ele abandonar por duas vezes. E essa situação acendeu um sinal de alerta na Red Bull, e o diretor técnico e projetista Adrian Newey está preocupado de que a irregularidade possa atrapalhar a disputa pelo título, como aconteceu no ano passado. Ele conta um podcast da Fórmula 1 que em 2021, a equipe tinha um carro dominante em algumas pistas, como México e Áustria, mas na corrida seguinte não conseguia ter um ritmo aceitável, o que levou a um fim de temporada dramático com a Mercedes. E comparando com o início da temporada atual, Newey diz que não podem se sentir confortáveis só porque tiveram um carro melhor na última corrida, já que de uma hora para outra, essa vantagem pode desaparecer com falhas técnicas e abandonos. E se mostrou preocupado que se os problemas continuarem, a Ferrari pode dar um impulso e conseguir uma boa vantagem. Para o GP da Espanha dessa semana, a Red Bull não trará grandes atualizações para seu carro, mas já sua adversária Ferrari promete trazer seu primeiro grande pacote de melhorias e redução de peso, que algumas fontes indicam que trará 4 décimos de vantagem em relação ao carro atual. Mas e aí, me conta, a Red Bull está certa em ficar preocupada ou ainda é muito cedo para isso? Obrigado.